O sargento bêbado, bêbado, ele desceu fazendo zigue-zague, ele estava bebendo aqui. Rampou o quebra-mola ali, bateu em três motos, acidentou cinco pessoas, ele foi embora, a polícia levou ele embora, vai deixar em casa, todo mundo foi para a UPA e o carro está ali. Sargento da polícia. Sargento. Sargento. O sargento.